Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Farthest Frontier né e como eu prometi eu esperar vir um ataque aí relativamente grande né para gente poder dar finalidade aí para essa série né deixa eu ver como é que tá aqui a situação da vila aqui estamos atualmente com 994 pessoas só que eu tô com a leve impressão de que eu tô entrando numa epidemia de gripe né a gripe dificilmente mata no jogo né ela só é debilita né o Nossa tá travando muito só debilita eu tirar aqui essa visão aqui que se não tirar aqui a visão de recurso e a vida dos personagens aí pronto aí coloquei de volta aí pronto então eu tô aqui com praticamente todos os meus soldados né a galerinha tá tá reunida tá reunidas por quê porque chegou um ataque acredito eu que decente né tem um belo de um ataque se reunindo aqui só que tem um detalhe eu dei um save no jogo para para ver o que acontecia né mas eu não sei agora é se eu consigo liberar esse ataque aparentemente eles já vieram para cima e estão se deslocando aqui ó aparentemente eles já vieram para cima você não pode aparece que dá save no jogo é com o ataque se deslocando né com o pedido de de pagar tá pedir assim ó pedir assim tá bom beleza Ah ele só se deslocar um pouquinho mais para o lado entendi que susto beleza então que eu quero fazer eu quero dividir esse episódio aqui em duas partes tá então aqui nós soldados aqui realmente o pessoal tá ficando gripado e eu acho que a maioria deles são os soldados que estão gripado lá porque tem 45 doentes e de cama só tem dois então provavelmente são soldados aqui mesmo então vamos fazer o seguinte ó vamos primeiramente vamos ver o que acontece a gente clicar para mandar os soldados para cima desses cara tipo e será que eles atacam direto não peraí deixa eu mandar eles para perto primeiro vamos ver o que acontece e lá vamos acelerar o jogo aqui vamos ver o que o jogo tá bem pesado tá aí caramba tão atacando já quem tá atacando o ué o o ariete veio para cima olá oi rapaz vamos destruir esse ariete aqui então eu vou ver se eu deixo o save do jogo disponível exatamente nesse ponto aqui que eu vou dar o download agora né para quem quiser arriscar ó derrubou aqui ó a a parede e para quem quiser arriscar dar um load nesse save aqui vai ficar à vontade né vem cara parou todo mundo aqui que aconteceu a nossa senhora tá lagando um pouco viu vocês podem ficar tranquilo aí se vocês for tentar deixar o download nesse save aqui ó que o negócio tá feio e deixa eu baixar aqui um pouco a velocidade aí era velocidade ó que tá na velocidade máxima e tá tá bem ruim tá esse aqui é o último episódio é eu só tô gravando porque eu prometi né que ia fazer um ataque para a gente ver como é que os soldados é se sairiam né no ataque full mas eu não sei não se eles vão aguentar viu mano porque ó e tá os caras tão bem armado invasor campeão ó e tem de tudo aqui ó invasor infantaria infantaria pesada invasor campeão soldado balesta tem de tudo aqui ó infantaria pesada tem de tudo mas por que que eu tô falando que eu vou dividir em duas partes esse ataque a primeira parte é a seguinte eu quero ver como aparentemente tem mais inimigo do que é aparentemente tem mais inimigo do que eu tenho soldado então provavelmente eu vou perder em números aqui nesse ataque aqui mas qualquer maneira essa é a ideia mesmo tá eu vou levar eles lá para perto e eu quero ver o que acontece se eu levar eles para perto desses soldados aqui que eu ainda não fiz esse teste e se eu tentar acelerar o jogo aqui acho que eles se perdem vamos ver não estão indo e eles vão ficar se olhando e vão ficar se encarando será é um tucino todo mundo doente e é eles ficam se encarando lá e que doideira que doideira mano que doideira tá então vamos fazer o seguinte é que se eu soltar aqui provavelmente eu vou perder a diferença que que tem de quantidade entre eu e os caras mas beleza eu quero só ver o que acontece né depois eu dou reload e a gente vê e de outra forma né do ataque por trás dos muros eu queria só tentar colocar eles aqui no meio será que eu consigo não consigo todo lugar que eu tento clicar não dá sempre fica alguma coisa na frente tá então vou colocar eles aqui ó ó não consigo atacar direto ó ó tô atacando aqui ó não tá acontecendo nada vou colocar eles aqui então vamos ver e rapaz ó e se eu colocar aqui ó e se eu colocar aqui ó meu deus do céu o pau vai cantar trazer um pouco mais para cá então ó é horrível a formação de batalha nesse jogo né eu tenho um soldado que tá bem lento aqui ó tá doente que que é que ele tá lenta assim sapato tem tudo talento porque é talento mesmo beleza vamos lá primeiro ataque deixa eu pôr a vida aqui nossa feio negócio todo mundo doente aqui ó deixa eu soltar logo só com a vida mostrando dessa forma e vamos recusar não vai sair todo mundo aqui mano no meio da 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 239 e aí tá bom já sai arrebentando os caras é isso e eu não coloquei a mão na frente falei quem cuspir aqui primeiro é homem e aí o cara cuspir ou abaixei a mão perfeito aí ó é gente tá lagadinho mesmo tá não tem muito ser feito não vamos ver se eu consigo dar uma vista que melhora aqui pra vocês mas aparentemente eu tô ganhando né olha lá eles estão muito fraco né depois das últimas atualizações eles ficaram bem fraca e olha lá já foi é eu perdi bastante gente hein e isso porque meus soldados estão doentes hein olha o dano que o cara toma aqui de flecha toma 3 de dano 5 toma 5 de dano quem é esse aqui ele é o invasor campeão é botei os cara para correr mas eu perdi bastante também é como eu falei né não faz sentido nenhum você bater de frente com os cara dessa maneira né mas realmente eu ganhei a batalha né eu achei que eu ia perder porque tinha muito mais inimigo do que eu né agora eu vou fazer diferente tá agora eu vou fazer é esperando os cara atrás da muralha tá vou voltar agora que o save e vou fazer pegando eles atrás da muralha vamos ver o que acontece tá que eu não perdi tanto soldado assim vamos esperar acabar aqui para ver qual que é o resultado do ataque ó a vila foi invadida 239 invasores saqueadores mortos 155 aldeões mortos 29 né que foi meus soldados e é isso né prejuízo lascado né esse monte de soldado morrendo aí full plate prejuízo lascado mais impressionante foi na hora que eu soltei a a invasão tipo a vida dos caras já tava na metade né dos invasores mas beleza vou dar um reload aqui vamos ver como é que fica o ataque agora é de trás da muralha vamos ver a diferença bom então vamos lá dei reload aqui os soldados já estão aqui ó já estão preparado aqui vamos movimentar essas na verdade não vou nem movimentar vou recusar o pagamento já eu quero ver por onde eles vão atacar vamos lá já soltei aqui o ataque ó eles estão meio que se dividindo não estou entendendo direito que eles estão fazendo estão vindo em linha reta que parece a diferença ó é tanto dividindo só um pouquinho mas o grosso mesmo do ataque tá aqui ó né o core tá aqui eu não sei do que que eles estão batendo não mano ah tá o ariate veio por aqui por baixo de novo mas minhas torres estão aí disponíveis eles estão vindo no... no portão né é no portão eles estão vindo vamos lá vamos movimentar as tropas agora chegou o momento tão esperado botar as tropas aqui atrás ó se minhas tropas se mexesse eu agradeceria eu tô tentando ó vamos gente peraí deixa eu dar pausa colocando a velocidade e meio é aqui ó ae vieram e vocês onde vocês pensam que vocês vão ih não veio todo mundo não ficou uma galera aqui ó mas a flash já tá comendo solto vamos lá vaza daí seus erruelas aí pronto tô deixando na velocidade mais lenta que tem tá é de propósito agora aqui os soldados ficam indo pra cima porque os bagulho estão aqui ó os pontos aqui de reunião estão aqui em cima mas eu vou ir tirando eles na manhinha aqui ó eles estão voltando de novo pra cá ó eles estão chegando no ponto e estão voltando ó eu tenho que colocar eles tudo de novo pra cá pra baixo ae boa mano esses invasores são muito estranhos olha o que eles estão fazendo eles estão tipo dançando na frente da da base olha lá olha o dano que esse cara aqui toma de flash ó dois tá lembrando né que eles foram nerfados eles foram nerfados tanto em defesa quanto em ataque eles foram nerfados isto daqui é uma torre nível 2 tá e dentro dessa torre aqui é tem dois é cidadão ali né dois guardas com besta lá dentro tá então é esse ataque que ele tá tomando aqui é o ataque máximo atual do jogo ele tá tomando dois de dano cada flechada pros defensores das torres né que as torres seguram qualquer ataque ó o pau comendo é o que eu falei o problema é que meus meus soldados vão ficar tentando voltar aqui pra dentro de novo né mas ó é um ataque meio estranho né mano tipo eles não tão focando em nada eles tão tipo tentando chegar no portão olha lá ó e os que tão apanhando tão indo embora já ó acho que eu meio que buguei o ataque dos caras fazendo isso aqui ó porque a impressão que eu tenho é que eles tão tentando chegar no portão olha os que são muito forte ó eles tão tomando 5 de dano máximo ó de flecha os que são muito forte né e aí quando eles saem na porrada ali no mano a mano ali aí é outra história né olha os meus soldados tudo tentando olha aqui ó esses aqui tão tomando quanto de dano olha a diferença de dano dos caras que não tem armadura quando toma flechada cadê 12, 12 olha lá 3 ó esse aqui tá tomando 3 eu vi um cara tomando 20 e pouco aqui de dano mas é por causa da armadura né vixi Maria os caras arregaçaram aqui sim viu os caras fizeram maldade aqui sim olha eles indo embora filho indiana desistiram do ataque deixa eu acelerar e vamos ver qual foi o resultado dessa outra aqui no outro morreu 26 né eu acho que foi não lembro mas essa maneira de movimentar tropa no jogo é muito ruim tá através desses pontos aqui ó é muito ruim você tem que ficar movendo a marcação dessa forma assim ó é horrível olha lá você clica aqui e aí você clica em outro lugar apesar que nem tá dando pra mover direto aqui ó mover marcação não não tá dando mesmo não por aqui por esse modo dá pra voltar pro quartel mover marcação nem tá funcionando ó ai tá movendo de volta pro quartel olha lá olha lá tá sendo a mesma coisa que voltar de novo pro quartel vamos aguardar aqui pra ver o resultado desse ataque né ataquezinho meio bosta aí a vila foi invadida 239 mortos foi mais ou menos a mesma coisa né eu tinha matado 155 se eu não me engano e aldeões mortos foram 15 mas provavelmente porque eles tentaram sair né pra enfrentar no mano a mano se eu tivesse embarreirado eles aqui não os 300 de esparta aqui provavelmente eu teria perdido muito menos mas é o que eu falei pra vocês eu teria que pagar 8 mil pra não enfrentar esse ataque tá então o máximo de soldado que eu poderia perder aceitando um ataque desse pra não ter que pagar seria sei lá 5 soldados 5 soldados full plate mesmo assim eu acho que ainda é muito né porque só armadura eu consigo vender ela por mais de 1k se eu não me engano só armadura então meu realmente não faz sentido bater de frente né esse aqui era o segundo cenário que eu queria testar o resultado foi meio que o mesmo né eu vou fazer o seguinte eu vou fazer mais um teste agora só que eu vou deixar os atacantes virem na minha direção e eu esperando eles só pra ver o que acontece vamos ver vamos lá agora terceiro cenário tá eles vindo na minha direção sem ajuda nenhuma de torre esse barulho é da do ariete tá o ariete ele ignora ali o não o ariete toma 4 de dano pra você ter ideia o ariete toma mais dano do que aquele soldado full plate que tomava 1 de dano antes agora ele toma 2 né ele tá tomando o dobro de dano da torre vamos lá vamos recusar e vamos ver ó tá vendo era só pagar 8 mil eu tinha dinheiro né eu tinha dinheiro vamos deixar aqui vamos ver o que acontece eu acho que eu tô com uma desvantagezinha de terreno aqui né deixa eu colocar aqui a visão da vida dos caras acho que eles vão começar a tentar voltar né vão bater aqui na diagonal se o jogo carregar vai aí foi ó o pau quebrando rapaz olha que beleza vamos lá vamos tentar filmar isso aqui meu amigo tentar pegar por um ângulo melhorzinho aqui ó acho que aqui fica melhor pra ter uma ideia de como é que o pau tá fechando tirei aqui o HUD da tela né ó mas o fervo tá sendo aqui ó tá aqui onde o pau tá quebrando eles tão atacando de longe também a impressão que dá é que eles tão parado mas na verdade eles tão agachando pra ó esses aqui de trás ó eles nem tão atacando deixa eu ver porque esse cara aqui não ataca ó ele tem arco ó esses aqui atrás ó eles tem arco eles poderiam tá atacando mas eles tão parado aqui no fundo aqui ó paradaço vou dar uma virada aqui na câmera aqui pra gente ver mais o pau fechando não sei não viu acho que aqui eu vou tomar acho que nessa aqui eu vou tomar chumbo ó agora que eles começaram a atacar ó não acho que eu vou botar isso pra correr mesmo ó mas eu perdi bem mais agora hein olha ganhei mas acho que nessa aqui eu tomei um uma cacetada nessa aqui viu vamos esperar eles fugirem aqui pra ver o resultado da batalha enquanto eles vão fugindo deixa eu comentar aqui algumas coisinhas aqui pra finalizar a série bom galera é foi difícil tá depois de 700 de população ali mais ou menos ali ficou bem difícil realmente gravar deixa eu tirar isso aqui ó aí pronto ficou realmente bem mais difícil gravar depois ali de 700 de população tá não foi fácil é eu a ideia mesmo da série era exatamente essa eu falo isso no começo tá era uma série pra testar os limites do jogo atual né e do meu pc não o jogo que tá limitado no momento né infelizmente tem gente aí com pc ótimo que não tá conseguindo jogar né tem gente com pc melhor que o meu que o jogo fica 15 fps praticamente desde o início né então são vários problemas aí de otimização né mas no geral tá gostoso jogar o jogo tá gostoso jogar mas é que assim quando eu cheguei nos 700 de população ali aí já passou a ser questão de honra né não era mais jogar pra me divertir né passou a ser uma questãozinha de honra ali pra chegar nos mil de população né no episódio passado eu consegui era pra ter finalizado por lá mas eu resolvi trazer pra vocês aí o essa batalha final e três cenários diferentes né dessa batalha final nas três aparentemente eu perdi né eu digo eu perdi porque a quantidade de recursos que eu perdi morrer naqueles aldeões não chega nem perto vamos ver aqui o resultado aqui 239 matei 167 e morreu 20 então galera eu perdi menos aldeão batendo de frente do que no primeiro ataque que foi batendo de frente ah mas eu fiquei perto deles né é verdade o primeiro ataque foi o que eu perdi menos aldeão mesmo foi o que eu fiquei atrás ali do muro inicial ali mas em nenhum deles eu saí no lucro não pagando os 8 mil em nenhum desses cenários aí vai ter o cara que vai falar ah mas você devia ter feito tal coisa então vou fazer o seguinte eu vou deixar o save disponível aí tá e aí vocês testam aí da maneira que vocês acharem melhor é até bom pra vocês verem se o PC de vocês tá bom se tá rodando legal o jogo né uma basezinha aí com um K de população já de graça aí pra vocês se divertirem beleza deixa eu só fazer uma consideraçãozinha aqui antes de finalizar alguém me alertou sobre as fazendas né de que eles alteraram as fazendas e realmente tá alterado tá mudou aqui a quantidade de fertilidade gerada pelo pelo trevo né pelo feijão e pelo e pela ervilha né o feijão e ervilha agora dá mais um de fertilidade e o trevo dá mais três de fertilidade né e o trigo agora dá menos seis de fertilidade o trigo então foi mudado aí algumas questões de fertilidade mas eu sinceramente eu não lembro de ter visto isso nos patches tá tá no 075F não é isso cadê o patch aqui aqui ó 075F é isso mesmo e eu não lembro de ter visto isso não tava olhando os patches lá mas realmente não deixei passar eu não lembro de ter vindo isso no 074 mas obrigado aí quem me avisou né agora pelo menos eu tô ciente né finalizar por aqui era um episódiozinho aí mais pra ver qual que seria o resultado aí de um de um grande ataque né foi um ataque o maior da série né que eu vi o maior que eu já vi no jogo até agora 239 atacantes 249 atacantes alguma coisa assim né mas bacana né se tivesse mais otimizadinho o jogo teria sido bonito ver né porque daria pra ver os detalhes melhor né as coisas não ficariam tão quadra a quadra assim mas beleza muito obrigado a todos aí né a gente se vê numa próxima série provavelmente a próxima série vai ser no na dificuldade mais alta no mapa difícil né a gente se vê lá valeu falou tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri